Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos, bem-vindas na terceira, nosso terceiro encontro do curso, bem-vindos aqui quem está na sala, quem está acompanhando pelo YouTube, hoje a gente vai tratar do tema movimentos populares, história, importância, perspectivas, eu acho que o momento é bem singular para a gente estar refletindo, pensando, a gente tem uma noção muito clara do papel dos movimentos, principalmente no que era, toda essa história, toda a sua importância e toda a sua atuação pré-pandemia, hoje isso que estava numa progressividade de uma forma mais sólida, acaba se desmanchando e mudando, novas perspectivas, avanço neoliberal, violência, criminalização, mas eu acho que o momento ele também nos dá, nos acena a importância da gente refletir sobre o papel dos movimentos, dos sindicatos, das entidades, no sentido da gente resgatar e preservar o que resta de um momento muito difícil, de fragilização da democracia, ou como algumas pessoas têm chamado de desdemocratização, então hoje é nosso tema, espero que a gente possa refletir e pensar em conjunto, principalmente a luz aí de um cenário mais próximo do nosso território, da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então já quero passar então a palavra para a professora, para a Fabiana, Fabiana Félix do Amaral e Silva, ela é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, professora e pesquisadora do Programa em Planejamento Urbano e Regional da Univap. Fabiana, agradeço demais o convite, super importante você estar aqui, a gente que acompanha você nas suas pesquisas, para nós é uma honra muito grande, agradeço pelo convite e já te passo desde já a palavra. Boa noite, Bruno, boa noite a todos, todas e todos que estão aí nos acompanhando no curso, eu que agradeço a oportunidade de ter esse debate, de ter esse espaço para que a gente possa ampliar essas discussões no recorte territorial do Vale do Paraíba, nas realidades que a gente vivencia, estão próximos e na verdade eu preparei uma, falar um pouquinho bem breve aqui, para que vocês possam entender um pouco qual é o recorte, acho que eu já posso compartilhar, né, aqui a apresentação. Só um minutinho. Só me dá um feedback se vocês estão vendo, Bruno. Estamos sim. Sim, tudo certo. Então, né, queria agradecer, né, primeiramente aí ao convite da Defensoria Pública, da Escola, né, de Defensoria Pública, da IDEP, do Instituto Federal e, né, agradecer também à Patrícia, né, para a gente compartilhar aí, né, esse desafio, na verdade, né, de trazer o tema de movimentos sociais, né, dentro da proposta do curso, que é pensar a cidade e o território, né, como disputa. Bem, né, eu, como o Bruno falou, eu sou professora do curso de Planejamento Urbano, na verdade, do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano da Univap, também dou aula, né, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a minha formação, ainda que eu tenha feito mestrado, né, doutorado na comunicação, eu sou arquiteta e urbanista de formação, né, fiz graduação e hoje tenho atuado, né, junto com outros companheiros de pesquisa e de luta dentro da Univap, no Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre Cartografias Sociais, né, então, né, professor Paulo Romano, professora Lidiane Maciel e todos os alunos. Então, um pouquinho sobre essa experiência, né, um pouquinho do que nós estamos tensionando, né, e discutindo sobre a questão dos movimentos sociais. sociais. Então, eu faço uma proposta aí para que a gente consiga pensar os movimentos sociais, né, na contemporaneidade, principalmente qual é o seu papel na discussão de uma outra territorialidade. Então, o pressuposto, assim, da conversa, atrelada aí à proposta do curso, é pensar o território, né, ainda como a última fronteira do capital, né, onde as articulações, as verticalidades, as ações da gestão neoliberal dos territórios acontecem, mas também pressupondo que o território, né, também é um espaço de discussão, de repensar, né, uma ressignificação do território a partir das experiências, né, dos movimentos sociais, né. Isso não é diferente aqui na nossa região. Então, junto com esses alunos, né, de iniciação científica, de mestrado, doutorado, nós estamos começando um trabalho juntamente com parte de muitas lideranças de movimentos sociais, de cultura, né, da região, em tentar ler um pouco essas questões, né, e principalmente trazer essas dimensões de novas territorialidades, porque os movimentos sociais também tensionam, né, a discussão de território dentro da academia. Então, no curso de planejamento urbano, né, o que que é o território, a territorialidade para os movimentos sociais? E também tensionando, né, a ação do Estado, né, a partir das políticas públicas. Então, uma questão que também é pertinente é pensar como, inclusive as nossas, inclusive a legislação e as nossas normativas legais, né, que promovem aí, né, o direito à cidade, né, que nos legitimam, né, pelo direito à cidade e outros direitos, eles também têm algumas questões que a gente tem que rediscutir, tensionar. Será que essa estrutura que foi proposta no momento histórico ainda é, ainda responde às necessidades e às tensões que acontecem nos territórios, né, a partir dessas experiências? Então, é um pouco sobre isso, né, que é a proposta aí do debate. Então, eu coloquei aqui, né, um pouquinho, um formato de aula, mas para que a gente possa ir organizando um pouco, né, a fala. A ideia também é compartilhar com vocês, principalmente, numa dimensão teórico-metodológica, então, como que a gente pode reconfigurar e repensar conceito de movimento social a partir da contemporaneidade, né? Será que mudou, né? Será que as estruturas, né, capitalistas, a gestão do Estado, elas acabam tensionando e alterando, muitas vezes, os processos de resistência? Existem outras alternativas? Então, é muito interessante também que a gente reconfigure, né, teoricamente, metodologicamente, a dimensão dos movimentos sociais. E a proposta, né, nesse caso aqui da aula de hoje, é pensar as potencialidades, né? E aí a gente trabalha em três dimensões, a política, a cultura e a comunicação. Então, vocês estão ouvindo, gente? Eu fico aqui sem ver ninguém, vai me dando um vazio, assim, só me dá um feedback. Estamos, estamos ouvindo, sim. Estamos. Para os alunos, né, do curso, eu encaminhei, né, acho que na terça-feira, o material, né, fiquei pensando, né, o que a gente poderia ler para esse debate de hoje, né? E aí me veio a memória, né, eu comecei a pensar, nossa, como que os movimentos sociais, não só aqui na nossa região, né, como também em outras territorialidades, até porque uma das perspectivas é pensar que entender o movimento social hoje, né, a partir dessa mudança histórica, né, do mundo técnico, científico e informacional, a gente não está trabalhando limites territoriais, a gente está trabalhando numa dimensão mais risomática de redes, né? Então, eu trouxe aí, eu pensei, falei, caramba, vamos pensar como que eles estão colocando, né, as suas narrativas, né? O que que eles estão colocando em debate, né? O que que eles estão colocando em disputa? O que que eles estão denunciando? O que que eles estão buscando enquanto direitos? E aí eu lembrei dos manifestos, né? Ou das declarações, que é uma forma de se expressar, né, de grupos e setores populares, né, de uma maneira de você legitimar, né, denunciar, né, isso muito vinculado aí até uma história, uma herança, né, do manifesto comunista, mas o manifesto, ele tem essa potência também, né, de registro, de legitimidade. Então, portanto, eu separei aí alguns cinco, né, manifestos. O primeiro é o manifesto, até coloquei a data aqui, é o manifesto dos movimentos de moradia, né, na verdade, com recorte de São Paulo, muito potencializados pela questão do prédio, né, que caiu em 2018 e tensionou também uma discussão sobre a dimensão, né, dos aspectos de moradia e da perspectiva das ocupações, né? Então, as ocupações também se apresentam como uma nova estratégia de ação, né? O outro manifesto é o manifesto da Rede Emancipa, não sei se todos conhecem, mas a Rede Emancipa é um grande coletivo, uma rede de produção, né, de educação popular que se inicia com a proposta dos cursinhos, né, universitários nas periferias e amplia, né, a sua perspectiva territorial, muito alinhados também a uma dimensão, né, dos processos pedagógicos, né, porque existir também é pedagógico, né, muito alinhados aí ao Paulo Freire, né, então é um outro manifesto. Depois eu trouxe um manifesto que eu não sei se, não sei quem, não sei quem está aí nos assistindo, espero que estejam aí muitos que participaram desse encontro, Piracuaras, que é um encontro, foi um encontro, é ainda um encontro de coletivos de cultura, comunicação e meio ambiente do Vale do Paraíba, que aconteceu na sua primeira edição em 2017, em Pindamonhangaba, é importante que vocês saibam que teve aí como, que é o coletivo Mixigenação, que é um coletivo que atualmente hoje transita entre Pinda e o acampamento, né, do MST em Lagoinha, mas foi uma iniciativa e uma ação, né, de uma grande liderança que hoje não está aqui presente materialmente entre nós, que é a Andréia Guaraciani, né, que idealizou. Então é uma ação, né, que busca fazer aí uma reconfiguração, uma ressignificação, a partir da cultura e da comunicação, né, do que é viver no Vale do Paraíba, do que é resistir no Vale do Paraíba, do que é resistir à violência, como que a gente expressa através da cultura esses processos. O quarto manifesto é o manifesto que eu trouxe aí, né, para a gente trazer um pouco da experiência do Fórum de Lutas do Vale do Paraíba, onde se posicionaram de uma forma muito aguerrida diante da dimensão da pandemia. Então eu achei interessante trazer, para que a gente pudesse discutir também essa forma, né, de peitar, de ocupar os espaços oficiais, de impor, né, e exigir os direitos, né, que a pandemia tanto escancarou, né, das desigualdades, né. E o quinto manifesto é uma declaração, né, era uma Assembleia Internacional de Movimentos e Organizações Populares que ia acontecer em 2017 na Venezuela, que acabou não acontecendo, mas essa declaração, ela é muito significativa, é um momento de inflexão, onde mostra muito uma transição desse modelo, né, do modelo capitalista e da gestão capitalista do território e das ações da política, onde há um processo de transformação até nas existências, né. Então eles estão pautando aí uma ação anticapitalista, também alinhados à dimensão do faro social, social mundial que aconteceu em 2000, 2001, né, desde lá, mas vinculado à busca, né, de uma integração latino-americana a partir da resistência e principalmente, né, para pensar o movimento social nesse sentido, não separando as lutas por demandas, mas entendendo que os processos de expropriação acontecem com todos e todas as relações. Então a gente tem que falar em movimento de moradia, movimento que vai discutir as questões sociais, movimento que vai discutir as questões de gênero, esses movimentos, eles são interrelacionados. As demandas de poder, de verticalidade, de dominação, atuam em todas essas dimensões. Então esse manifesto, ele traz um pouco essa questão. Então a princípio era para a gente começar a partir dessa experiência dos manifestos e dessas demandas e dessas narrativas para a gente pensar algumas coisas. Eu estou indo, tá, gente? Um pouco, nem sei que horas são, mas vamos lá. Eu separei aqui só algumas coisas, né, que saíram um pouco desses processos, né, então a gente tem aí ações coletivas, né, buscando alcançar direitos elementares, como moradia, saúde, educação. Há uma relação entre Estado e instituições, né, aí presente como Estado é esse espaço também necessário de ocupação dos movimentos sociais, mas também é o mesmo espaço onde o capital também constrange e acaba impondo a sua leitura e a sua ideologia e a sua ação. É um espaço de disputa e de conflito. A gente tensiona também pensar a dimensão da democracia, né, nas suas leituras aí de uma democracia liberal, representativa, participativa. Pontualmente, os movimentos sociais, aqui está repetido, os movimentos sociais estão pensando, né, isso eu vou apresentar alguns autores para vocês que fazem essa reflexão na América Latina, o território como esse espaço de articulação, né. E aí vai discutir, né, questões do patriarcado, do colonialismo e do capitalismo. Então, fui trazendo questões que apareceram nesses manifestos, tá. E aí, enquanto recorte temporal, só para a gente entender, né, eu vou sair um pouco da escala do vale para a gente entender que essas dimensões, existem muitas similitudes, né, sobre os processos de expropriação e de dominação na América Latina, importantes, né, só a gente acompanhar aí, não a mídia oficial, né, mas as outras mídias, né, que não tocam, né, que tocam nas questões, né, que apresentam as questões, né, de uma forma mais evidente, mas que a gente teve dois momentos importantes, assim, de inflexão do capitalismo que interessa para a gente pensar a dinâmica urbana na América Latina, né. O primeiro que a gente vai discutir aí quando a gente pensa em território, que foi no final dos anos 80, né, que é, que a gente diz aí que é uma forma contraditória e associada, onde se estabeleceram os principais marcos legais, então eu tô falando aí da Constituição Federal, né, tô falando aí do Estatuto da Cidade, do Plano Diretor, né, no caso, né, dessas questões, na discussão da cultura, entre as coisas, e ao mesmo tempo a instauração das reformas e políticas de cunho liberal, né, muito pautados aí pelo consenso de Washington. Então a gente vive um momento contraditório, onde duas narrativas e duas percepções ocupam esse espaço, né. Depois, um segundo momento, né, de inflexão, né, no início aí dos anos 2000, onde a gente observa aí uma crise, né, econômica e social desse modelo neoliberal que foi implantado anteriormente, então a gente vai ver aí a crise que aconteceu na Argentina, que aconteceu no Chile, no Brasil, né, o empobrecimento, né, da sociedade, né, por conta das privatizações, das flexibilizações de leis, né, então a gente vê aí também, né, foi nesse momento que se iniciou aí o que a gente chama de uma onda de governos de cunho progressistas em algumas localidades da região, né, e ao mesmo tempo, né, e aí eu trouxe uma autora aqui, a Maristéria Svampa, que ela vai também, né, discutir isso, ao mesmo tempo que essas experiências dos governos progressistas representaram aí, né, uma ampliação, né, de uma agenda dos direitos humanos, há aí um processo muito forte da reprimerização da economia, né, no que ela fala, que a gente muda do consenso de Washington para o consenso dos commodities, né, então ela vai discutir isso em vários trabalhos que ela articula, né, então estou falando aí da implementação da Belo Monte, das grandes, né, do incentivo, né, ao processo de monocultura, ao incentivo ao agronegócio, né, então como nesse mesmo processo, como a gente há contradições, né, de lógicas num mesmo momento histórico. E aí, né, só para a gente trazer, ordenar um pouco essas questões vinculadas ao território, então eu estou chamando aqui na América Latina, né, a dimensão de democracias frágeis, então hoje a gente tem dentro do planejamento urbano também, né, ampliado um pouco, né, os referenciais, não só das experiências, mas também os referenciais teóricos, para a gente entender que as lógicas, né, de ação do capital na América Latina, elas são configuradas, vinculadas a todo o processo de colonização e principalmente a uma dimensão que o Aníbal Quirrano vai discutir, da colonialidade de poder, que as estruturas de expropriação, elas não findam quando findam o momento histórico, né, do colonialismo, mas elas permanecem, né, em outras estruturas, né, vinculadas ao racismo estrutural, né, muito forte a dimensão do colonialismo, do patriarcado, né, nesse sentido. Então é uma literatura que é muito pautada, é importante isso ser dito, né, reconfigurada, escrita, articulada, a partir das experiências dos movimentos sociais, né. E aí que a gente vai olhar, né, então assim, como que esse capital atua, né, nessas localidades, né, então a gente entendendo que a América Latina, ela está diante da lógica econômica mundial, do sistema mundo, né, sendo aí constantemente o exportador de matérias-primas, de mão de obra barata, o espaço onde há a possibilidade de flexibilização de leis, né, e a gente vai discutir alguns conceitos, como a acumulação por despossessão do David Harbour, né, que ele há tempos já via isso, né, como esse capital ele vai atuando, e vai rearticulando, encontrando espaços para aplicação do seu capital excedente, e ao mesmo tempo ele vai despossuindo, desarticulando, né, esses territórios, né. Aí a gente tem duas lógicas, né, que a gente observa bem nessas experiências. Um, a ideia de que a SVAMPA coloca, que é essa mudança do consenso de Washington, né, dos commodities, a gente vê um grande investimento e uma rearticulação territorial nesses grandes projetos, né, então a IRSA, né, que é um grande projeto, né, de integração através da indústria, das grandes hidrelétricas, né, no território latino-americano, no modelo produtor-extrativista-exportador, então a gente está discutindo isso, né, a destruição dos recursos naturais, contaminações irreversíveis, a perda de biodiversidade. Então, quando a gente fala que o território é a última fronteira do capital, é muito numa leitura de que já está sendo alertada pela ecologia política, né, pelas discussões da ecologia política, que vai chegar o momento onde esse território, essa natureza, né, ela vai, já está, né, colocando, né, aos seus limites, né. Então, até que ponto, né, que dizem, né, que o capitalismo está sofrendo, né, esse colapso, né, ele está em crise, não as crises estruturais que ele causa, mas há um dilema aí, né, se finda, né, o lugar onde eu vou retomar os meus recursos, como que eu vou ter uma continuada articulação? Então, isso é uma questão que é posta, né. E quem está tensionando isso? Os movimentos sociais. Então, essas discussões são muito ricas, né, potentes nessa dimensão, né, dos movimentos sociais, principalmente na dimensão da sobrevivência, né, então, para sobreviver, para reexistir, eu vou articulando, né, processo de resistência, de legitimidade. E também, a cidade como mercadoria, né, então, a gente também vê essa ação, né, numa dimensão mais estratégica de outros territórios, né, incorporando os recursos naturais, mas também a acumulação do capital nas grandes cidades, ou pequenas, ou médias cidades, como a gente observa na nossa região, né, que é a ideia aí da gentrificação, né, do marketing urbano, né, então, trouxe alguns autores, né, bem conhecidos, né, mesmo aquele, a Arantes, o Wagner e a Maricato discutiam isso, né, em 2001, né, na cidade, né, na dimensão mesmo do pensamento único, para a cidade, o Weiner tem discutido isso, né, a Fanny, a própria Fernanda Sanches, então, há uma leitura também de como que esse capitalismo, ele vai articulando os territórios para que ele aplique esse capital excedente, né. E como ele faz isso? Como que ele comanda isso? É o que a gente está chamando aqui de governabilidade neoliberal dos territórios periféricos. Aplicação arbitrária de lei, então, a gente tem aí uma lei super mega premiada, né, onde temos aí todas as dimensões de direitos, né, depois acho que a professora vai poder falar melhor, mas de todos os alcances e os direitos, né, vinculados a uma dimensão mais ampla dos direitos humanos, no entanto, há aí uma aplicação, né, arbitrária dessa lei de acordo com outras perspectivas e ideias do que, né, a dimensão do direito ou da gestão urbana tem sobre esse território, né. Criminalização da pobreza e dos movimentos sociais, isso a gente vê a toda hora, a toda esquina, a todo momento, né, com todos os movimentos sociais que estão rediscutindo e repensando os territórios, né, uma criminalização, uma vinculação da pobreza ao crime, né, então a Maristela Esvampa já denunciou isso também no aspecto da América Latina e entre outros autores, né, a Vera Telles discute bastante isso, né, também. E aí o que a gente fala, né, que é um controle dos pobres nos territórios periféricos, então é uma dimensão também muito forte do capitalismo, porque ele não só cria esse espaço da centralidade, do investimento lá do marketing urbano, como também há uma articulação, uma desarticulação da resistência nas periferias através da mercantilização da pobreza e do que a Vera Telles está discutindo do empresariamento da pobreza, através de investimentos de banco em periferias, de uma forte vinculação ao empreendedorismo, desarticulando a luta de classes, muitas vezes, né, das experiências de resistência nas periferias. Então, são ordens de como a governabilidade neoliberal tenta atingir, né, essas experiências. E aí eu trouxe, né, momentos de inflexão, né, a história está aí, a gente está, né, parece que é aquela, uma analogia, né, a gente está sempre o tempo inteiro, né, apagando incêndios, tomando caldos, né, o tempo inteiro o capitalismo, ele consegue se organizar para 20, 30 anos, e a resistência não consegue se organizar para hoje, né, por conta dessas fragilidades e dessa violência que é a gestão, né, que impera. E aí, né, esses textos aí vão discutir também, né, algumas críticas, às vezes, até, aos governos progressistas por essa leitura, né, e o que a gente está vivendo hoje, né, que é um recrudescimento, né, de uma agenda neoliberal, né, a partir dessas políticas. Enfim, a Maristela Esvanta, né, que é essa pesquisadora aí, é, argentina, ela vai discutir o seguinte, olha, ela está fazendo uma leitura, né, da Argentina, lá nos idos de 2000, 2005, onde, né, com aquela crise que eu falava anteriormente, os movimentos sociais se organizaram nos seus territórios, se organizaram como, né, ocupando os seus territórios, né, num controle dos seus territórios periféricos, através de processos de solidariedade, de processos de apoio, né, a essas estruturas, né, apoio à comunidade a essas estruturas de poder, processos educativos, né, então, ela vai falar que esses movimentos sociais, eles estão tensionando aquela dimensão, né, que era muito ligada ao movimento social, que era apenas lido, muitas vezes, na leitura, né, do movimento social vinculado à dimensão do trabalho apenas. Então, toda essa ordem capitalista, ela desarticula essa luta também nesses espaços de trabalho, né, nos sindicatos, nessas organizações, porque parte dessas pessoas estão vivendo aí, né, a ilegalidade do trabalho, né, os trabalhos, a perversidade, né, do trabalho ilegal, do trabalho, né, do trabalho, de não ter trabalho, né, de estar fora, né, dessa dimensão da legalidade, e eles também vão tensionando, então, outras estratégias de resistência nesses territórios, por isso que a territorialidade é um aspecto importante, né, da reconfiguração. E aí, eles vão ensaiando o processo de democracia direta, né, como eles se organizam, né, então, a democracia direta e a autonomia, ela está valendo muito o que aconteceu na Argentina com a ocupação das fábricas, né, pelos trabalhadores, nesse caso, pela promoção, né, de espaços, né, de refeitórios nos bairros, de espaços de processos educativos nesses bairros, né, então, a partir de processos, né, de autonomia, a gente cria-se aí um processo de democracia direta, né, e aí a ideia mesmo da revalorização da cultura e a afirmação das identidades dos povos e setores sociais. Então, a cultura, ela entra aí, né, como um elemento primordial para a reconfiguração, né, desses movimentos sociais. O Raul Zibit, o uruguaio também, né, nessa linha, né, de ler um pouco as experiências dos movimentos sociais, não só dos movimentos sociais que estão discutindo a dimensão da terra, né, os campesinos ou mesmo os povos originários, né, os indígenas, os quilombolas, ele também está discutindo as experiências periféricas, né, de como esses grupos que, tensionados a saírem dos seus territórios, também vão para essas metrópoles, né, para essas cidades, né, e vão viver nessas periferias. Então, ele vai falando também que o território é um... o razeamento territorial é um espaço de conquista, né, porque quando a gente fala território, é a dimensão do território que não é só o território da materialidade, né, do acesso à moradia ou do uso da rua, mas também de um processo identitário, né, então a periferia, ela não é só um lugar onde eu vou morar, é no lugar onde eu faço a minha cultura, é o lugar onde eu tenho, eu falo com os meus, é onde eu produzo outras coisas, é onde eu tenho uma experiência identitária, né, da minha centralidade, né, então é um território que vai ter uma potência, né. Uma outra coisa, autonomia em relação ao Estado, partidos políticos, igrejas e sindicatos, então nesse momento, né, em 2001, 2002, isso foi muito visível e isso também foi discutido, né, dentro do Fórum Social Mundial, né, essa luta anticapitalista a partir das experiências, né, territoriais identitárias. A afirmação da identidade e da diferença, então aí a gente está discutindo a questão, né, da diversidade, da interculturalidade, né, não numa dimensão multiculturalista, mas de uma integração, de uma, de uma, o que a gente vai chamar um pouco, Balma vai discutir isso, de uma interculturalidade, eu não estou discutindo através de mosaicos a cultura, mas como essas experiências, o que está acontecendo na Colômbia, algo muito similar que está acontecendo aqui, que está acontecendo na Argentina, então como é possível reconfigurar essa integração a partir dessas experiências de cultura, né, a capacidade de tomar em suas mãos a educação e formar seus próprios intelectuais, eu acredito que essa é a característica mais potente, né, dessas novas experiências, né, de movimentos sociais. O papel destacado das mulheres, né, e ele fala da família, que são a sustentação dos movimentos, então isso desde lá de uma luta por moradia, né, não estou falando que agora isso está, né, os movimentos sociais também, eles são reestruturações de outras lutas que foram sendo configuradas nesses territórios, é uma somatória, uma ressignificação, é uma ampliação. Outro ponto também muito interessante, importante, uma relação não hierárquica com a natureza, então ele está focando um pouco na dimensão que esses movimentos que vão buscar uma identidade ancestral têm uma relação com a natureza muito distinta, né, de uma visão capitalista, né, então estou falando aqui da produção da terra, estou falando de MST, eu estou falando de hortas comunitárias que a gente vivenciou na Colômbia, eu estou falando de outras leituras desse território, né. Formas não tailoristas de divisão do trabalho e suas organizações, eles estão falando um pouco aqui, né, do que a gente chama de economia solidária, né, estão criando outras formas, né, de trocas, de escambos, de possibilidades que não tem como prioridade aí a acumulação, o lucro, né, então uma mudança de forma de ação instrumental para ações afirmativas. Bruno, dá tempo, estou indo. Fabiana, eu estava aqui pensando em fazer só uma intervençãozinha, só para dizer que a gente está aí com mais, pelo menos mais uns 5 minutos para você, se acha que não. Tá, tá, eu vou pular aqui os slides, então tá bom. Aí o outro, só para fechar aqui essa parte teórica, eu vou trazer os exemplos, quando nós estivemos num projeto 2015, 2018, de 2016 até 2018, conhecendo essas experiências na Colômbia, né, na verdade em Bogotá, fazendo uma relação com as experiências das periferias de São Paulo e as periferias de Buenos Aires, né, e a gente trouxe uma discussão, né, a partir também de outros autores, da dimensão de democracia e cidadania. Então, esses movimentos sociais, eles estão não só buscando, né, o acesso aos direitos que esse capitalismo produz, que o capitalismo produz, como a moradia, como a saúde, como o trabalho, mas também, principalmente, disputando lugar de narrativa, de falar como eu quero esse território, né, quais são as minhas relações e principalmente no processo que a gente vivenciou nessas experiências do que a gente está chamando aí de decolonização. A partir do momento que eu entendo quais são os meus processos de expropriação, eu vou reconfigurando as minhas relações territoriais e as minhas propostas e a minha forma de reexistir, né, vou passar que isso não vai dar tempo. Então, assim, como questões importantes para a gente tensionar a discussão sobre movimentos sociais, para além de pensar o movimento social pelas demandas, então, há então o movimento ambientalista, o movimento de mulheres, o movimento que vai discutir a questão racial, o movimento que vai discutir a reforma agrária, a gente está pensando uma outra forma de não olhar dessa maneira, né. Então, primeira coisa, tensionar a lógica e análise clássica dos movimentos sociais, né, então a gente repensar isso, analisar, para isso, a gente só vai conseguir articular, criar conceitos, sistematizar a partir da leitura de experiências, né, e aqui eu estou chamando o recorte latino-americano, nesse sentido, no recorte latino-americano, considerar as lógicas e as hierarquias de poder colonial, então eu estou falando aqui, né, do patriarcado, do colonialismo, de racismo estrutural, estou falando de questões étnicas, estou falando de coisas regionais, né, estou falando da propriedade privada da terra, estou falando de reforma agrária, estou falando de questões e ordens que são muito características da nossa realidade, focar nas alternativas frente ao padrão e as lógicas da modernidade, porque às vezes a gente vai dando um desânimo, né, quando a gente vai vendo essa notícia, notícia, né, e não só a notícia, mas quando muitos vivenciam isso na sua pele, na sua ação, no seu trabalho, no seu deslocamento na cidade, nas suas relações em casa, na família, a gente fica sem ação, né, não tem mais jeito, mas eu sempre vejo isso, né, os processos que são mais atingidos é porque tem uma força, né, então a gente tem que sempre valorizar essas alternativas, essas lógicas da modernidade, eu digo do capitalismo, né, então, dar ênfase a essas experiências, né, colocar em debate, né, as dimensões clássicas de participação, então aqui eu queria fazer um até eu abrir para depois para a discussão, né, a gente repensar essas ordens de participação de democracia e cidadania da participação democrática que foi construída pela luta social lá nos ídolos do Estatuto da Cidade, será que ela corresponde às necessidades que a gente tem hoje? Estou falando isso muito ligado a uma dimensão que a gente vê, né, às vezes muitas ações interessantes não criando, né, relações que são intrínsecas entre uma dimensão cultural, econômica, social e territorial, há uma separação, né, então como que a gente atua nisso, né, discutir o Estado, entender o território como a última fronteira, mas também como possibilidade, tá, pensar categorias de leitura dos movimentos sociais a partir desses processos e evidenciar, né, as subjetividades, né, então o que eu queria trazer como discussão, né, como desafio nosso é que a cultura, a comunicação, a arte, né, e a economia, né, são aspectos dessas novas experiências, dessas novas possibilidades dentro desses territórios, né, isso não quer dizer que a gente não vai discutir mais moradia, que a gente vai dizer que a gente não vai pautar e ocupar os espaços oficiais, necessário, né, ter essas duas dimensões. Eu acho que agora eu vou trazer os exemplos, ainda dá tempo, Bruno? Já, a gente pode pensar se traz alguns, depois a gente dá uma rodada e depois a gente traz outros. Tá bom. Aqui eu coloquei, eu trouxe um pouco um exemplo dessa experiência só pra gente entender, né, o que tá acontecendo em Bogotá, Buenos Aires e São Paulo, né, então é a mesma, parece que a gente tá no mesmo lugar, né, são as mesmas estratégias de articulação do capital, então, em Bogotá, o que a gente observa, né, é uma triagem de ocupação militar do capital e a social, então eles estão, né, num processo aí há pouco tempo, né, cinco, seis anos no processo de entrega das armas, né, das forças revolucionárias, mas ao mesmo tempo um fortalecimento do paramilitar dentro das periferias, né, e há aí uma passagem passagem que a gente conseguiu observar, né, desse território periférico, né, das periferias de Bogotá, no caso, que são as montanhas, para a dimensão do capital, que são áreas que estão, as pessoas estão sendo desapropriadas das suas áreas por conta de um turismo, né, de um turismo, de um ecoturismo, né. Buenos Aires, a gente vê isso através da dimensão da, do que a gente chama lá de distritos criativos, né, Então, a cultura, a comunicação desarticulando a lógica, né, desses espaços, e São Paulo também, mas principalmente com esse controle através da violência das periferias, né, mecanismos típicos de processos ditatoriais. Então, são estados de exceção dentro de democracias institucionais que criam esses mecanismos de desvalorização dos sujeitos, que são protagonistas desses movimentos e sustentam as suas exclusões da pólise das esferas públicas. e eles estão tentando ocupar esses espaços através das suas vozes, tá. Essa última slide aqui, tô trazendo, assim, pra gente pensar, né, que quando a gente fala de ação de resistência, a dimensão pedagógica, pra mim, é a potência, né, de como que essa resistência é pedagógica, ela nos ensina, né, e a resistência, ela tá vinculada a uma dimensão intrínseca entre sobrevivência e esse enfrentamento e trazendo um pouco da leitura do Carlos Porto Gonçalves, de um reexistir, né, então, eu resisto ao reexistir, a geografar a minha existência nesses territórios. E aí, né, eu trouxe depois aqui os exemplos daqui do Vale, né, que são os movimentos sociais que nós tivemos através de um projeto de extensão da Univap, né, isso aqui é na Argentina, na Colômbia, na Argentina, e aqui na Univap, de uma disciplina de extensão do serviço social, né, um pouco da importância, né, de reconfigurar também a produção do conhecimento acadêmico, de reconfigurar esse papel da universidade, essa estrutura, né, através de alguns coletivos, aqui o coletivo Nandi, de Jacareí, coletivo Comunadeza de São José, e a comunidade do Rio Cumprido, no caso aqui do nosso projeto de extensão do Rio Cumprido. Aqui, né, um pouco das imagens do projeto Piracuaras, do encontro Piracuaras, né, e aqui um pouco do que os meus alunos de iniciação científica fizeram, né, de análise, né, desses movimentos sociais que participaram desse encontro, né, em 2018. Então, eles separaram, né, assim, tentaram separar qual era a demanda, a discussão mais central dos movimentos, então eles separaram por ambiental, cultural, educação, feminismo, LGBT, político, movimento negro, identificaram como eles estão articulados, né, nesses territórios, no Vale do Paraíba, e começaram a ver, né, que essas, que os coletivos, né, aquilo que, comprovando um pouco do que a gente estava discutindo, que dentro do coletivo feminista, ou do LGBT, todas as outras pautas e demandas se estruturam, se relacionam nas suas lutas, né, e também eles anotaram um pouco dessas outras estratégias, né, de resistência. Então, é isso, desculpa imensamente se eu passei meu tempo, né, queria agradecer mais uma vez, né, colocar aqui um pouco também a informação do nosso lucro de pesquisa para quem tiver interesse, né, em conhecer. É isso, muito obrigada. Juliana, fantástico, tá, um resgate muito bacana, eu acho que é isso mesmo, né, a gente precisa ir na essência, me lembrou muito de uma, de uma passagem do Boa Aventura, né, já que você tem muito a, trouxe muito, né, da bibliografia aí, da epistemologias do Sul, né, eu acho que a gente pensar do nosso lugar, do Sul Global, e ele tem uma passagem sobre perspectivas de reconstrução da participação, que ele fala que a participação popular contra a hegemônica é uma luta contra nós mesmos, né, é um processo, né, de reconstrução, né, e repactuação dos nossos territórios originais, né, então, muito, muito bacana, ótimo, eu acho que a gente vai ter bastante tempo para refletir com você nas próximas etapas aqui do nosso curso. Bom, eu vou passar, então, para a Patrícia, Patrícia de Menezes Cardoso, mestre em Direito Urbanístico e Ambiental pela PUC São Paulo, doutoranda do Programa de Pós-Colonialismo e Cidadania Global do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, bolsista da Fundação de Ciência e Tecnologia e Fundo Social Europeu da União Europeia, e também é membro da Coordenação Internacional de Gestão do IBDU 2020-2021 e Comissão de Direito Urbanístico da UAB. Patrícia, superobrigado pelo convite, tá, duplamente obrigado, né, por te trazer, assim, de uma forma mais rápida para o evento, tenho certeza certeza que a gente vai engrandecer muito, muito mesmo, esse papo, a Patrícia hoje está, pode falar um pouco melhor, ela está no litoral e vai tratar de temas que também são de muita importância aqui para a região metropolitana do Vale do Paraíba. Patrícia, eu passo para você, então, e mais uma vez quero agradecer demais, principalmente pela parceria que o IBDU que o IBDU sempre representou para a gente aqui do Vale. Boa noite, vocês estão me escutando bem? Sim, estamos sim. Então, boa noite aos mais de 30 alunos, nessa sexta-feira, primeiro agradecer a Defensoria Pública, o BR Cidades, aqui da região do Vale, a Fabiana, eu vou pegar o fio da Fabiana, que já foi excelente, para nos contextualizar aí, em toda uma discussão teórica, que é muito importante para o Brasil e para a América Latina, e hoje é um dia muito difícil, porque eu não poderia deixar de começar falando do genocídio e da chacina praticada pelo Estado Policial, que hoje é um Estado de milícia, no Rio de Janeiro, em Jacarezinho. E a nossa conversa sobre movimentos sociais, sobre movimentos populares, sobre territórios em disputa, tem tudo a ver com essa política de morte, que são, principalmente no Brasil, os movimentos populares, os sujeitos coletivos de direito, que têm um papel histórico na defesa da vida. Então, eu sei que a gente tem aqui conosco representantes do movimento social. Muitos não estão aqui, porque, como muitos dizem, hoje no Brasil, ou se morre de vírus, ou de fome, ou de tiro. Então, num dia tão difícil como esse, é fundamental a gente se alimentar e se energizar com a força e o papel histórico desses movimentos no Brasil. seja na defesa da vida, na produção de um direito comunitário, seja na reinvenção das políticas públicas e da própria estrutura do Estado. Então, a Lucineta Tajiba, a Ana Cláudia Xavier, da Unicamp, tem diversos estudos sobre os papéis dos movimentos sociais de moradia, os diversos movimentos sociais no Brasil, na própria reinvenção do Estado, construindo estruturas que não existiam, políticas que nunca existiram. E a gente está nesse momento de desconstrução dessas conquistas democráticas. Num Brasil que, como se evidencia nesse momento de pandemia, a transição democrática ainda não se realizou por completo. e parte da sociedade e parte do Estado e das instituições, não tem um projeto democrático, mas um projeto de violência, de necropolítica no Brasil. E a mesma coisa em relação aos territórios. A gente está falando do direito à existência, que os movimentos sociais produzem, façam políticas de produção de territórios, seja urbanos, seja rurais, de povos e comunidades tradicionais, dessa produção estatal da não existência. Então, assim, em nome do IBDU também, eu agradeço o convite. E eu estou aqui hoje substituindo uma grande colega, que é a Maria Caputi, que é do Ministério Público Federal, que atua na Sexta Câmara, que cuida dos povos e comunidades tradicionais. Então, a minha fala aqui hoje vai ser bem focada nos povos e comunidades tradicionais e nessa dimensão da disputa que vivemos. E se puder colocar a apresentação, eu agradeço para passar com vocês. se vocês estão vendo a apresentação, eu não estou vendo a colega da escola com a gente passar. se não me enganou. Você passa, Andréia? Passar já. Obrigada. Imagina. Então, vamos lá. O foco... Andréia, ainda não está transmitindo, está? Está carregando. Está bom. Está bom. Então, vamos lá. Eu convido, então, a todos que têm o foco, a atuação, mais na experiência urbana ou rural para a gente, juntos, pensarmos essas fronteiras que significam os territórios dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Como a Fabiana já colocou, a principal diferença... Pode passar a tela. Obrigada, Andréia. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, um olhar mais focado na nossa região, do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, que se tornou uma região metropolitana desde 2012, uma região metropolitana bem esquisita também, pensar nesses termos, a disputa do marco legal, a disputa dos territórios e algumas estratégias de lutas e dos direitos territoriais. Podem passar? Então, o primeiro, que eu acho muito importante quando a gente fala em povos e comunidades tradicionais, identificar que o Brasil é uma potência nesse sentido. Não temos um universo, mas um pluriverso imenso de sócio e biodiversidade. Então, gente, esse aqui é um mapa que mostra diversos biomas brasileiros e os respectivos povos e comunidades tradicionais e são muito além dos povos originários indígenas e quilombolas reconhecidos na Constituição. Pode passar. O Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, só para vocês terem uma ideia, já reconhece, a partir da própria autodeclaração desses sujeitos coletivos, 28 diferentes grupos que têm territorialidades, modos de vida, visões de mundo diversas da nossa sociedade urbana capitalista, que é hegemônica, mas ela não é única. Então, muito além desse modo de vida hegemônico, existem no Brasil modos de vida e conhecimentos e produção de direitos territoriais que vão além do direito por excelência que é o coração do nosso sistema estatal moderno que é a propriedade privada. Então, a principal diferença em relação à territorialidade entre a visão urbana ou agrária focada na propriedade privada são os territórios de uso comum que são produzidos por esses diversos povos e comunidades que têm uma relação diferenciada com o ciclo das águas, com a floresta. Agora, esses territórios de uso comum também não são apenas territórios rurais, são territórios urbanos também e são reinventados na cidade em ocupações, terreiros, quilombos. Então, é muito importante que a gente possa romper essa dicotomia urbana-rural e aprender com essas territorialidades. Pode passar. Aqui na nossa região do Vale, do Ribeira e do Litoral Norte, existem diversos desses povos e comunidades. comunidades. O primeiro que eu destaco é a população Guarani-Mimbiá organizada num movimento que é transnacional, porque ele vai pegar todo o Cone Sul da América do Sul, que é a Comissão Guarani-Urupá. Aqui em Ubatuba, por exemplo, existem quatro terras indígenas e por todo o litoral. num movimento de retomada de territórios, porque é uma população que com as guerras de colonização elas fugiram para sobreviver e constantemente num movimento para além de limites territoriais, num território dinâmico, território vivo, estão em processos de intensa retomada na região em relação ao que eles chamam do centro da terra, que é o Paraguai sempre em busca da terra sem males. Pode passar. Outro movimento bastante importante no Brasil e território e territorialidade são a dos quilombolas. Como um país parido pela escravatura, pela escravidão que nos ensina por que a gente naturaliza tanto a violência, a gente tem a força também das antigas fazendas de colonização, da escravatura em que no Brasil existem mais de 4 mil quilombos. A CONAC, que é o Movimento Nacional Quilombola, ela articula essas diversas comunidades. aqui, por exemplo, a gente tem comunidades que vivenciam diversos conflitos, seja com empreendimentos, pré-inandação de resortes e conflitos com o Parque Estadual da Serra do Mar, com unidades de conservação de proteção integral, um ambientalismo marcado por um racismo ambiental que também produz a inexistência dessas comunidades que, por exemplo, hoje aqui em Ubatuba, os quilombolas são criminalizados por construírem as suas próprias casas, eles não podem construir por uma proibição do parque e é um conflito que também é a herança da ditadura, quando foram criados esses parques sem qualquer tipo de consulta. Na sequência, a gente tem também com muita força, pode passar, as comunidades caissaras e de pescadores artesanais de toda a costa aqui sudeste e estão organizados pela coordenação nacional das comunidades tradicionais caissaras no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui, por exemplo, aqui em Ubatuba, as corridas de canoa, tem todo um trabalho de resgate, de busca do fandango, das corridas de canoa, num território que está em intensa disputa, considerando o processo de privatização das áreas da União na região costeira do Brasil. Pode passar. E também destacando aí o principal rio, que é um rio federal na região do Vale, o Rio Paraíba do Sul, que por cortar aí mais de um estado, é um rio da União com várias áreas federais, com terrenos marginais federais, que também sofreu um processo de intensa privatização, mas tem diversas comunidades ribeirinhas que também se enquadram como comunidades que têm uma relação diferenciada com o território, com o meio ambiente, que é passada de geração em geração, e por isso tem direitos territoriais específicos, segundo o nosso Marco Legal. Pode passar. bom, do ponto de vista do Marco Legal, a gente está vivendo uma intensa disputa e revisão, então nessa tela eu trago para vocês os principais marcos legais internacionais e nacionais que protegem os direitos territoriais dos povos e comunidades, e é muito interessante notar que depois de 1988, enquanto a gente teve reconhecimento do reconhecimento territorial indígena, quilombola e todas as outras povos e comunidades entram com um patrimônio cultural brasileiro no artigo 216 que tem os seus modos de criar, fazer e ser protegidos, foi apenas a partir do governo Lula em 2003 que a gente tem uma produção normativa seja recepcionando a Convenção 169 da UIT que trava os povos indígenas e tribais que foi reconhecida em 2003 no Brasil, seja regulamentando o reconhecimento territorial quilombola da Constituição em 2003, seja criando novos instrumentos jurídicos em 2005 para a população ribeirinha na Amazônia pela Secretaria de Patrimônio da União, seja em 2007 com reconhecimento da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais que é o principal marco normativo para todos esses povos e comunidades tradicionais para além do quilombola e dos indígenas e pela Lei de Regularização Fundiária de Terras da União que vai lá no instrumento da concessão de direito real de uso e também vai fazer uma previsão específica para as comunidades tradicionais. Em 2010 seguindo também ampliando um instrumento aplicado em terras da União para comunidades ribeirinhas e costeiras que é o termo de autorização de uso sustentável. Em 2016 a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais vira Conselho Nacional aí é um pouquinho antes do golpe em 2016 e em 2017 a previsão legal desse instrumento do termo de autorização de uso na legislação federal. A gente nota então que no governo Lula a gente teve uma intensa produção normativa num ciclo de democratização do nosso marco legal fundiário no Brasil e que pode passar está em uma intensa desconstrução e ataque desde de 2016. Pode passar a tela por favor? Então eu destaco aqui para vocês um pouquinho dessas disputas que estão mais vivas do que nunca principalmente o que a gente verifica é um grande tensionamento entre a política desenvolvimentista que chamam da política da bala do boi da bíblia representada pelo agronegócio no Brasil sobre esses territórios de vida sobre esses territórios de uso de uso comum que são as áreas mais protegidas e preservadas no Brasil e é importante destacar né pessoal esse momento de pandemia do coronavírus que já está provado cientificamente que a produção dos vírus e organismos como ebola H1N1 coronavírus gripe aviária gripe suína que produziram epidemias no mundo e hoje pandemias ele é justamente nasce nessa fronteira de destruição maciça de ecossistemas em que vírus pulam né tem um nome transbordam de animais né para pessoas humanas né então essa fronteira de destruição é do mundo né como o Krenak fala né essa sociedade né que destrói está comendo o planeta ela está produzindo né os vírus e no caso também o coronavírus né justamente nessa fronteira de disputa territorial entre políticas como o agronegócio e a defesa de territórios ancestrais de uso comum que tem muito a ensinar para todos nós sobre a relação entre sociedade e natureza e essa disputa do marco legal então a gente teve aí algumas vitórias muito importantes né em 2014 o STF reconheceu o direito à demarcação contínua porque se queria fazer demarcação indígena em ilhas na terra indígena raposa do sol só que ali também se criou a tese do marco temporal né que é um problema como se os indígenas só pudessem ser reconhecidos quando estivessem ocupando suas terras a partir de 88 considerando todo esse processo de dispossessão que a Fabiana falou né de expulsão de suas terras em 2019 vejam só apenas em 2019 a gente tem a constitucionalidade do decreto reconhece territórios quilombolas afirmada né e garantida então essa disputa é muito recente ainda né o presidente da república e grupos muito fortes no congresso no estado e nas milícias sejam rurais urbanas entendem que essas populações não tem o direito à existência né que tem que ser integradas né como se fala né a sociedade urbana como é a proposta do presidente para os indígenas então mais uma vitória quilombola em 2019 em 2020 a PEC e quer transferir para o congresso nacional autorização de demarcação de terras indígenas que está para ir para o plenário em breve também em 2020 o Bolsonaro ele envia um projeto para mineração em terras indígenas que é uma das principais prioridades né de aprovação dele no congresso que também acaba e contamina esses territórios de vidas as suas populações em 2021 tivemos esse ano uma vitória também Guarani-Caiová contra a tese do Marco Temporal em recente decisão do STF e mais recentemente uma proposta para que o Brasil denuncie a convenção 169 da OIT ou seja decide fazer parte dessa convenção 169 porque parte do nosso congresso nacional entende que essas populações não têm o direito à existência né pode passar então como até um colega aqui colocou nos comentários acho que o Jair né a gente está a gente vive né um novo ciclo de privatizações muito acirrado no Brasil né nesse contexto de desdemocratização como alguns estudiosos falam o Bruno também falou o acirramento dos conflitos fundiários coletivos em razão desse novo ciclo de privatizações privatizações de terras águas e florestas então a MP 959 que originou a lei 13456 ela ela vai autorizar a alienação e isso está ocorrendo né um grande leilão de terras águas e florestas públicas não é só na terra a gente está vivendo no Brasil hoje a reprodução das águas com o água negócio né com a maricultura as fazendas marinhas uma verdadeira corrida do ouro com a privatização de empresas públicas com a extinção de fundações públicas importante a gente falar da CDHU da Emplaza né que foram recentemente extintas aí pelo governo Dória então não se trata só do governo federal mas sim diversos governos estaduais nesse novo ciclo de privatizações e cercamentos a destruição em massa de florestas ou seja organização com apoio né de agentes estatais inclusive das queimadas a contaminação da terra e da água pela liberação massiva de agrotóxicos pelo governo federal e a flexibilização de toda a construção democrática da legislação urbanística e ambiental no Brasil como ficou famoso né pela fala do ministro do meio ambiente se trata de passar a boiada né e essa boiada seja na cidade seja no campo ela é apoiada pelas empresas do mercado imobiliário pelas construtoras que estão na base de apoio do ministro do meio ambiente ela é apoiada assim como o presidente também por diversos empresários que apoiam essa política de morte né e nesse sentido por exemplo o marco legal da regularização fundiária construído historicamente passa a priorizar o interesse econômico e não o interesse social né com a falta de transparência e participação extinção dos conselhos dos comitês dos colegiados e essa prática eleitoreira inclusive do terrorismo e do genocídio como política de estado num projeto de milícia que ganha força cada vez mais no estado brasileiro e por fim a gente pode ir acho que é o último slide para as estratégias né do direito né dos direitos insurgentes dos direitos territoriais que estão buscando nesse contexto extremamente perverso que vivemos a partir da autodeterminação dos povos através da força do afeto da alegria também né que que é uma responsabilidade política né em defesa da vida eu trago aqui algumas alguns instrumentos algumas estratégias que tem sido muito importante nas lutas territoriais o primeiro são as experiências no Brasil e na América Latina de autodemarcação né aqui por exemplo na região né em que eu atuo junto ao Fórum de Comunidades Tradicionais a gente tem diversas terras indígenas que foram iniciadas um processo de autodemarcação pelos próprios guaranis né e que depois foram reconhecidas pelo Estado nesse sentido a Fabiana também né trabalha nessa frente eu também trabalho nessa frente a cartografia social tem sido um instrumento muito importante de autodemarcação de mapeamento participativo colocando no mapa né no mapa aí das políticas públicas no mapa da existência aqueles territórios tratados e produzidos como inexistentes né então só pra vocês terem uma ideia aqui na minha região área de influência do pré-sal né que vai toda a bacia de Santos do Rio de Janeiro a Santa Catarina é depois de 10 anos de luta foi aprovada uma condicionante ambiental em que os territórios tradicionais estão sendo feitos pela cartografia social porque eles nunca aparecem né no estudo de impacto ambiental porque não foram mapeados pelo Estado e eles estão sendo demarcados pela Fiocruz em pareceria com o Fórum de Comunidades Tradicionais é pela primeira vez uma condicionante da Petrobras está sendo executada né pela Fiocruz junto com o movimento social e essa é uma ferramenta que pode ser utilizada em toda a região costeira porque é uma condicionante que pega toda essa região da Bacia de Santos ao mesmo tempo como os colegas aí do movimento de moradia dos movimentos sociais sabem né as estratégias de retomada de ocupação e de permanência tem sido a principal forma de defesa da vida nesses territórios de uso comum e ao mesmo tempo existem estratégias e bandeiras de luta do movimento social que não se dizem respeito a titulação específica ou reconhecimento territorial mas que tem importado na gestão comunitária do território por exemplo aqui na zona costeira como turismo de base comunitária que a gente chama de TBC né muitas vezes através da gestão comunitária do turismo essas comunidades têm conseguido lutar contra o turismo predatório e assumir gradativamente a gestão dos seus territórios ao mesmo tempo outra bandeira importantíssima porque não existe justiça territorial né sem justiça do conhecimento justiça cognitiva é a educação diferenciada né a escola quilombola a escola indígena aqui nesse momento a gente está numa luta muito grande no quilombo da fazenda Pissinguaba pela escola quilombola e como a divânia né liderança da CONAC me falou ontem ela fala que sem a escola quilombola não vai ser possível né garantir a permanência nos territórios porque muitas vezes essa colonização é a colonização da mente né da nossa colonialidade moderna e descolonizar corações e mentes é fundamental para seguir e avançar nessas lutas ao mesmo tempo diversas comunidades na América Latina e também aqui na zona posteira tem avançado na construção dos protocolos de consulta comunitários né que concretizam o direito a consulta prévia que não foi regulamentado pelo Estado brasileiro de como que essas comunidades querem ser consultadas pela Petrobras pelas petrolíferas né pelas mais de 13 petrolíferas internacionais que já atuam na nossa zona costeira por qualquer grande empreendimento que tem um projeto que interfira diretamente no seu território né ao mesmo tempo a formulação de planos de uso tradicionais comunitários também tem sido utilizado por comunidades que estão em situação de conflito com unidades de conservação da natureza de proteção integral né apesar desse contexto de retrocessos né também tivemos experiências recentes de titulação de ilhas aqui na região de Paraty aqui na região de São Paulo em nome de pescadores e ilhéus com esses instrumentos de termo de autorização de uso sustentável e também tem a concessão de direito real de uso também não estamos no contexto de criação de novas unidades de conservação ou projetos de assentamento da reforma agrária mas as unidades de conservação podem ser criadas em âmbito municipal estadual por exemplo aqui em Ilhabela recentemente foi aprovada a reserva extrativista de castelianos da Bahia de castelianos como uma importante conquista das comunidades caissárias de pescadores de Ilhabela contra a implantação de resortes e empreendimentos imobiliários então aí alguns instrumentos que podem nos ajudar a esperançar nesse contexto então termino por aqui e caso tenha algumas perguntas a gente segue a conversa um abraço pessoal Patrícia obrigado foi ótima sua fala pra mim em especial que não tenho domínio sobre o tema então pra mim super importante fazer esse processo de conhecimento e é muito bacana porque desde a primeira aula a gente tem nesse primeiro encontro a gente tem dialogado muito sobre território eu não sei se é o título do curso também ou mais se de fato o reconhecimento dessas dessas disputas que a gente tem passado como a importância do território pra isso e das territorialidades que se constroem sobre esses sobre esses lugares e como o avanço do capital como o neoliberalismo ele tem avançado de uma forma de retomando os territórios pra expansão do capital pela produção do espaço e a desconsideração das territorialidades que insinem sobre ele e elas contribuem pra um processo de urbanização de risco com o rompimento dos pertencimentos da vida cotidiana das referências da solidariedade então eu acho muito bacana a gente poder refletir e trazer os paralelos dessas diversas territorialidades que se dão no nosso país olha a gente tem então aqui vou fazer um bloco de perguntas quem quiser fazer perguntas tanto aqui na sala quanto no no youtube eu trago as perguntas do youtube pra cá a gente pode fazer alguns blocos e podemos podemos refletir um pouco sobre elas então eu vou passar aqui a primeira pessoa que está inscrita é o paulo paulo boa noite a todos todos e todas a patrícia que eu estou conhecendo agora e a minha companheira de trabalho do nepax da univap a fabiana e ouvindo e vendo vocês falarem e eu creio que se nós pensarmos que até um determinado tempo aprendemos estudando um tanto na análise do capitalismo por via do materialismo histórico e suas diferentes correntes posteriores que o capitalismo se preocupava em garantir reprodução ampliada da força de trabalho e manter exército industrial de reserva isso era algo que a gente escutava lia e de repente quando a gente vê uma nova perspectiva da chamada necropolítica a sensação é que povos originários pobres negros periféricos favelados são parte de uma população descartável nessa nova ordem mas a grande questão que eu penso isso aqui que eu queria dividir com vocês evidentemente não é para que ninguém dê essa resposta e encontre isso para a gente apenas fazer esse diálogo é que eu acho que tem uma questão que a nossa sociedade precisaria ter uma possibilidade de diálogo e de assumir que existe essa perspectiva da necropolitica antes de negá-la e saber qual é o debate que se faz em torno disso então eu acho que o desafio é perceber como e se a nossa sociedade de uma maneira geral está disposta a fazer um debate para discutir as contramarchas desse ideário contemporâneo bacana eu passo para o Douglas agora tem que adotar então boa noite a todos e a todas Fabiana Patrícia queria começar com uma pergunta para Fabiana aqui que é tomando como exemplo a chacina de Jacarezinho como nós podemos compreender a criminalização da pobreza no Brasil neste cenário que parece apontar para uma milicianização do Estado a partir desse governo Bolsonaro e para Patrícia eu gostaria de perguntar no caso de alguém interessado em estudar comunidades tradicionais como nós podemos compreender o conceito de comunidade tradicional quando nós aplicamos na realidade de ocupações e favelas buscando identificar quando existem grupos que apontam saberes e fazeres que remetem aos povos tradicionais e junto com essa pergunta as comunidades tradicionais elas são tradicionais ou elas se tradicionalizam durante a luta obrigado bacana Douglas obrigado Juliana olá olá boa noite gostaria de parabenizar Fabiana Patrícia pela brilhante exposição a Fabiana ela comentou dos movimentos sociais algumas vertentes que podem ser política cultural de comunicação e na exposição dela ela acabou nos citando a questão da religiosidade eu não sei se está embutida aí de repente no aspecto cultural se a gente observar sobretudo lá na década de 80 70 as comunidades decretárias de base eram muito fortes nos movimentos sociais e hoje ela é ocupada pelo movimento neopentecostal né a pergunta que eu deixo é se esse sessagnada dessa subjetividade elas de fato fazem parte de um projeto político né de repente desses deuses que descem do norte e que vem interferir nos movimentos sociais é isso obrigado eu vou passar então pra Patrícia e pra Fabiana vocês decidem a ordem aí as perguntas depois a gente faz mais outro bloco que já tem algumas pessoas inscritas só pra não ficar com muitas perguntas você quer responder Patrícia se você quer que eu mato eu posso responder a dúvida Douglas acho que tem outras perguntas pra você né então vou fazer uma resposta aqui mais focada então excelente Douglas só pergunta é o quilombo e a favela né a favela também é quilombo só que a experiência da favela muitas vezes ela é de sujeitos que sofreram um processo de desterritorialização né territorial do seu modo de vida e da sua identidade do ponto do ponto de vista dos direitos territoriais povos e comunidades tradicionais eles podem ser urbanos ou rurais então a gente tem quilombos urbanos né o requisito é que o uso as práticas e saberes tenham uma relação com o meio ambiente né com os ciclos da vida de forma diferenciada da sociedade urbana né então muitas vezes na favela né as famílias que são fruto né de um processo de diáspora né essa diáspora é que começou com a escravidão ela não se encerra né a gente segue por exemplo na pandemia um processo de despejos e remoções violentos né então a favela ela é fruto né desse dessa desses essa expropriação né desse roubo da terra ou da transformação de territórios de uso comum em territórios privados né agora do ponto de vista jurídico né e dos direitos territoriais a a propriedade coletiva o território coletivo é uma bandeira histórica dos movimentos né de povos e comunidades já na reforma urbana historicamente no processo de democratização no Brasil a nossa estratégia foi outra né ela com todos os seus méritos e todas as suas limitações ainda está bastante focada na propriedade e na propriedade privada por isso que instrumentos como as EIS as Zonas Especiales de Direito Social uso capião coletivo a concessão de uso coletiva né são tão importantes agora a gente discutia esses dias também nos eventos da Defensoria do IBDU o Estatuto da Cidade depois dos seus 20 anos e é um consenso que a gente precisa repensar e aprimorar esse marco legal urbano para além da propriedade privada só que a propriedade privada né ela é muito importante na formação para todos nós para a nossa sociedade para nós para os próprios movimentos sociais eu por exemplo quando estava no governo federal na gestão do governo Lula e a gente discutia o repasse de terras da União para o Minha Casa Minha Videntidades né ou da regularização na Amazônia Legal um grande embate era a questão da propriedade é título de domínio ou concessão havia uma grande resistência seja no INCRA seja no movimento rural urbano em relação a concessão a concessão de uso né então eu acho que para a gente avançar nessa valorização desses territórios de vida a favela também como território de vida território de potência de conhecimentos de cultura de economia criativa né é é fundamental também a gente repensar a legislação urbanística que ainda está muito focada e tem instrumentos muito interessantes por exemplo agora no IBD hoje está começando a discussão puxada pela Tarsila né do Rio de Janeiro do termo de compromisso coletivo né são alguns instrumentos novos que estão sendo utilizados nas comunidades urbanas mas a gente sabe que é um grande desafio e por fim os tradicionais né essa discussão é muito relevante eu por exemplo escutando e aprendendo com os movimentos sociais de povos comunidades tradicionais a gente sabe que esses movimentos e esses grupos essas pessoas são tão é antigas quanto modernas são tão tradicionais como futuristas então eu muitas vezes né vejo de forma crítica é essa categoria tradicionais porque ela aprisiona e parte da população quer ver o índio ali pelado que não pode ter iphone e os indígenas respondem não a gente está denunciando o ministro do meio ambiente com o nosso iphone né então o que os movimentos dizem eu aprendo com eles é que eles são tão ancestrais quanto futuristas e eles têm né conhecimento para reinventar esse futuro a partir dessa sabedoria do passado agora que é um grande campo esse que você situa né que a gente precisa avançar em reconhecer favela bairros populares comunidades como os territórios de uso comum né portadores de conhecimentos e que são essenciais para as nossas cidades né acho que a discussão que o Paulo traz né não vou conseguir nesse momento concordo bastante contigo né mas nesse momento não vou conseguir contribuir vamos ver o que a Fabiana tem para nos ajudar obrigada Patrícia nossa que importante a sua fala né estou pegando um pouco essa questão do Paulo acho que o Paulo e o Douglas saudade também Douglas dos cafezinhos lá né na Univap dos bate-papos é eu acho que está numa dimensão a gente tem discutido muito né essa leitura né da decolonidade ou mesmo da discussão da é do racismo estrutural da necropolítica e é muito importante né que a gente tenha dimensão né quando a gente fala mas será que a sociedade ela não vai se re se eu reordenar eu tenho uma aposta né que pode demorar mas essa ordenação não vai vir do Estado não vai vir das instituições vai vir dos movimentos e dos territórios por que que eu acho isso né é essa dimensão mesmo jeito que a gente vai falar que o colonialismo ou que o racismo é estrutural a violência ela é considerada como um processo lógico da sociedade brasileira latino-americana né então ela tá dentro de ninguém quando a gente vai falar da naturalização da violência ela tá impustrada na sociabilidade né então tem um teórico chamado martim baró ele vai discutir a ideia da sociabilização pela violência né então essas ações né violentas né a importância da polícia no território desse controle eu lembrei muito da das UPPs né desse controle dos territórios com a ideia da polícia ela tem uma dinâmica né de 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 ter essa inserção social ela tá dentro da estrutura da sociabilidade brasileira ela é aceita né então é essa reestrutura ela tem que ser colocada intencionada pelos movimentos e como o próprio Mimben vai discutir né da ideia que ele fala da soberania né é o direito o alto direito né atribuído de poder matar né então isso é uma dimensão que a gente percorre não é de hoje isso continua de uma forma né uma forma permanente constante e quando a gente vai discutir isso nos territórios periféricos a gente vê isso no papel mesmo né é dos paramilitares desse controle desse território por meio né da violência mas mais que tudo essa violência que é aceita que é naturalizada né então é um conceito que ele vai discutir discutir da sociabilização da violência né e ela vai pra todas as esferas né ela não só a violência do estado mas a violência familiar a violência contra a mulher a violência no trabalho né ela é um elemento que faz o parâmetro da gestão né então a indignação vem mas ao mesmo tempo pra eu pra eu mover eu vou ter que mover privilégios né porque toda essa ordem de violência ela não é como se olha existe uma violência a gente vai repensar essa violência quem sofre violência são os que sempre são expropriados e excluídos e pra eu repensar isso eu tenho que repensar meu lugar de privilégio então acho que é uma questão não sei responder mas acho que a atenção é essa né não sei se eu respondi ao Douglas também né e respondendo ao ao Jairo não Jair não quem que fez Juliano Juliano desculpa Juliano com certeza você lembrou muito bem quando a gente vai discutir periferia a gente entende que a periferia como um espaço um território simbólico a periferia como espaço de potência ela também tem disputas então a gente vai estar disputando esse controle da periferia as igrejas que você chama atenção no processo histórico como a igreja católica acabou atuando com uma dimensão né dos direitos humanos ou de pensar aí outras questões repensando né a propriedade privada da terra né a relação da reforma agrária o as igrejas hoje né que pentecostais que estão ocupando esses territórios tem muito são muito alinhadas com uma perspectiva de existência vinculada ao capitalismo né então no processo da prosperidade do individualismo da competição visto lá na periferia que a gente discute na comunidade do Rio Cumprido né o Paulo que pode também comungar partilhar um pouco como a gente né está trabalhando com a comunidade do Rio Cumprido de São José e como existe essa disputa desse controle e a gente reparou muito bem né que as ações das igrejas nesses territórios não são ações são ações de apoio de acolhimento porque elas também acolhem né acolhem amparam né o que o Estado não faz mas ela não tem essa perspectiva vamos dizer assim horizontal de comunidade ela atende individualmente algumas famílias né então não se estabelece muito bem quando a gente pergunta tem mais de oito igrejas né no Rio Cumprido né Paulo e quando a gente tem algum projeto social não a igreja nos ajuda nos apoia mas individualmente né então acho que isso fala muito né sobre essa questão e também todo outro controle né essas questões elas não são antitéticas elas acontecem de forma concomitante né então é importante que a gente entenda muito bem bem colocada a tua fala que essa periferia ela também não é homogênea né ela tá sendo tensionada por esses por essas disputas por esses controles né e nesse sentido a cartografia também né acho que a Patice colocou bem também isso tem situações que não devem ser cartografadas porque são espaços de segurança né de questões vinculadas a processos de judicialização são questões que a gente também vai repensar desse trabalho da Universidade das Periferias né eu não sei se eu te respondi porque também é um questionamento que a gente enfrenta né mas muito importante muito obrigada pelas perguntas eu gostaria Bruno rapidamente de dialogar um pouquinho com o Paulo aqui a partir também da fala da Fabiana assim Paulo é eu acho que a nossa formação social brasileira esses grupos sempre foram descartáveis né isso não é novidade a novidade e aí eu aprendo muito com o movimento né das mulheres negras das mulheres pretas é ter mulheres pretas no parlamento né é ter é o movimento que a gente vê hoje no Brasil é movimento único negro então assim eu acho que é tentando esperançar né porque às vezes a gente desesperança primeiro existe uma questão geopolítica é o Brasil é um grande estoque de energia né de terra água e floresta nesse novo ciclo né da crise do capitalismo e a gente está na mira né então a a nossa história política de golpe a questão do pré-sal eu por exemplo estudo a questão do pré-sal a disputa do mar né é em 64 a primeira lei foi alterada depois do golpe a do petróleo a mesma coisa em 2016 né então essa história parece que não muda né porque a gente tinha conseguido avançar na soberania pra mim o principal marco de reforma foi o do petróleo no governo Lula e Dilma né é a gente tinha a Petrobras como operadora única a gente tem 13 já petrolíferas né nesse território então tem uma questão geopolítica que é muito forte a gente como reserva de energia né é mas ao mesmo tempo é a nossa experiência também de reação a isso né a experiência brasileira é de reação né a tudo isso de políticas públicas dos movimentos sociais com o MST né com o principal movimento né de luta pela terra né no mundo é com a formação de políticas públicas que o Brasil é referência as políticas públicas que a gente implementou no Brasil nesse recente ciclo democrático elas são estudadas no mundo inteiro né então eu acredito muito nesses ciclos né e eu gostaria que a gente né com a força aí né da população GLBTQI mais com a força das mulheres negras estivesse muito em breve iniciando o novo ciclo né que esse atual ciclo não dure tanto que a gente tenha forças para isso né coragem porque o que eles querem é que a gente tenha medo né então eu acredito nesses ciclos né de refluxo e fluxo então esse movimento esse movimento aqui de sexta-feira à noite é pra gente somar energias pra seguir ótimo Patrícia Fabiana bom eu vou passar pra mais um bloco será que dá tempo pra bom se alguém quiser se inscrever se inscreva eu vou fazer mais um bloco de perguntas se eventualmente a gente tiver mais um a gente faz eu acho que dá tempo temos 20 minutos vou passar então a palavra pra Ângela boa noite tá me ouvindo tá ouvindo sim estamos vindo Ângela bem-vinda obrigada quero aqui agradecer a exposição da Patrícia Cardoso da Fabiana professora é muito bom e passo o final da semana pra refletir sobre isso né eu tenho duas perguntas uma pra Fabiana e outra pra Patrícia pra Fabiana é a questão o movimento popular ele vem de um crescer na década de 60 70 80 90 né e o ápice foi até 2003 porque depois do governo Lula na minha opinião o movimento popular ele se retraiu né foi cuidar do governo essa preocupação eu acho que atrapalhou muito o movimento popular é claro que nós tivemos algumas conquistas algumas derrotas né mas conseguindo e o que eu venho ouvindo muito é que até essa época até 2000 era um ascenso e até então depois virou um descenso o movimento popular deu uma parada uma caída né e eu sinto que o advento de 2003 não foi do movimento popular aquilo ali foi uma coisa programada e agora nós vemos quem que estava por trás disso né então não pode se dizer que ali foi um ascenso então eu quero saber da Fabiana o que 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 ela se precisar nessa visão dela nós estamos em que momento voltando a crescer novamente ou ainda continuamos nesse descenso né se ainda tem como e eu ainda pergunto mais né o que fazer né além de ler o o que fazer e a Patrícia né Patrícia Cardoso nossa companheira de luta aí né Patrícia teve com a gente aí um bom tempo né quero te dizer que a gente nós tivemos algumas vitórias graças a você a Lúcia né gratidão a você eu quero deixar aqui externar esse agradecimento porque a gente não se encontrou né então quero te agradecer e quero te perguntar porque eu andei conversando com a Flávia no ano passado nós fizemos um encontro de mudanças climáticas e a Flávia que é da associação aí dos dos caissaras ela estava contando de um problema sério aí com os pescadores né eu queria saber de você se isso aí como que tá essa discussão tem também uma discussão de um porto lá em São Sebastião se isso procede e mais ainda né que é uma preocupação que foi externada lá no Fórum de Mudanças Climáticas que é a questão da usina nuclear você tem você sabe dizer se isso ainda continua se parou essa discussão como que tá o movimento lá a gente conversa mas não tem né esses conhecimentos então eu queria saber de você né se você tem notícia aí dessa questão lá da usina nuclear e também né falar de novo Bruno né que a gente precisa discutir quem financia esse povo né quem está por trás dos financiamentos a quem interessa né que continuemos aí passando por todos esses sabores então há uma necessidade de também falar um pouco dos financiadores né nacionais internacionais porque tudo com a foi bem dito a Fabiana falou né e tá em torno do capital mas a gente tem que dar nomes né pra esse capital então é isso obrigado eu não estou vendo a Ângela vocês estão vendo ela não vendo não só ouvindo ah tá bom tem mais a Elisângela que é presidente lá do quilombo coração valente ela fez uma pergunta no chat uma pergunta que eu vou tentar trazer pra cá eu acho que é mais pra Patrícia mas eu não sei se eu vou conseguir exteriorizar o que de fato ela pretende a ocupação chama quilombo coração valente é uma ocupação periurbana ali né um pouco desse não sei de todo o conflito dos conceitos de territorialidades né ruralidades mas ele tá numa área hoje né pelo menos administrativo política como rural e e ela é autodeclarada como quilombo coração valente e ela pergunta de que forma essa nomenclatura essa autodeclaração se encaixa nessas áreas que foram citadas eu acho que pela pela Patrícia agora é isso a pergunta dela é essa tá então eu passo é pra vocês aí se a Elisângela quiser depois complementar eu posso passar e agora eu passo pro Adnilson fazer a pergunta boa noite doutor Bruno boa noite a todos e todas é estão me ouvindo bem sim estamos sim Adnilson quero fazer um questionamento talvez até um desabafo primeiro pra professora Fabiana e agradecer eu peguei não tava conseguindo entrar mas peguei um grande parte da fala foi muito rico conhecimento né e mostrando coisas nossas próximas daqui mas eu quero no desabafo deixar que a gente vem acompanhando ao longo do tempo a gente sabe que sem mexer nos meios de comunicação a luta nossa diária né da 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 sociedade civil de uma forma geral da forma que a gente tá vendo hoje eu não sou pessimista nunca fui mas a gente tem que ser realista tem hora né e agora é hora de ser realista pra achar saídas é nós vamos demorar muito muito né os grandes países chamados países primeiro mundo fizeram marco tem o marco regulatório da imprensa que tentou o governo até tentou fazer aqui né a sociedade civil não entendeu não conseguimos ir adiante né com isso porque por que que eu falo isso quando a professora Fabiana falou dos movimentos sociais organizados hoje eu faço parte do conselho de saúde do município e da região eu estou há duas semanas tentando um espaço de 30 segundos dos meios de comunicação a minha região de 5 médicos tem um médico e meio e a gente não consegue então por que que eu falo dos meios de comunicação eu acho que acho não tenho certeza queria que ela se puder dar uma ajuda ver o que a gente pode fazer esse aqui é um espaço mas quando eu digo os meios de comunicação aberto também trabalha com Bolsa Família muito grande eles sim tem um Bolsa Família bilionário e nos impede de dar o nosso grito e para Patrícia também quero mais ou menos nessa mesma linha quando fala do meio ambiente também deu uma aula de conhecimento para a gente muito obrigado nós temos um presidente nos destruindo com a gente com a Amazônia com o povo com o negro com enfim de uma forma geral e o povo nem sabe né ele destruiu acabou com o conselho que tinha da Amazônia que tinha representante do mundo da sociedade civil cavando com um verbo e colocou me parece um mourão tomando conta disso né também eu acho que é um um desafio nosso dos meios de comunicação porque o povo não sabe e acho que nessa mesma linha né de que forma a gente pode dar o grito e tentar retomar isso muito obrigado Jair boa noite boa noite a todos boa noite às professoras às palestrantes aí ao Bruno demais muito rica né parabéns para as duas que deram as palestras aí muito boas as colocações eu queria também fazer uma reflexão e de repente uma intervenção também quanto ao marco legal né do desmonte que a professora Fabiana falou desmonte que a gente está vivendo um retrocesso imaginável né que a gente infelizmente é o que a gente diz né 57 milhões de brasileiros deram seus digitais para esse desmonte que está aí hoje mas com todo esse desmonte parece que há uma luz no fim do túnel mas até 2022 nós vamos amargar né já estamos retrocedendo então depois nesse marco legal eu fiquei assim pensar o que que né os movimentos né dos quilombolas dos indígenas depois já entra um pouco na parte da Patrícia né que hoje quer liberar-se tudo né para a mineradora quer liberar para a extração de tudo né para espantar o povo dessas comunidades né os povos tradicionais os verdadeiros donos das terras né então queria que vocês falassem um pouco nisso né e essa expectativa né o que esperar mais desse governo né o que esperar mais será que a gente vai resistir o que que vai sobrar depois de 2022 né mais ou menos para aí obrigado Patrícia e Família com vocês agora nossa que desafios muito posso começar Patrícia eu vou esquecer até as perguntas que eu estou articulando a Ângela né Ângela muito obrigada pela 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 pergunta pela confiança né a gente tem tem trabalhado juntas aí um tempo né a a Ângela é uma cansável lutadora ativista pensadora do território e e acho que representa muito bem né acho que essas dimensões que a gente tanto conversa e as pessoas que estão na frente né quando a gente fala no front né eu não sei se eu vou conseguir te dar a resposta final mas o que você trouxe me fez pensar um pouco né naquele momento lá histórico né dos governos governo Lula dos outros governos progressistas em outras outras territórias da América Latina que ali né o que a gente ou escuta né dos próprios movimentos sociais né que naquele momento bem como você falou é há uma uma relação muito muito dictômica da dimensão da sociedade civil e da sociedade do Estado né como se naquele momento né o movimento social isso eu ouvi mesmo né nos debates que o MST mesmo fazendo a sua a sua autoavaliação né posterior ele acaba né em alguns momentos os movimentos sociais desarticulam né por conta dessa possibilidade de ingresso né das forças sociais no Estado desarticulam muito a sua luta territorial de base no sentido de rediscutir né de colocar em pauta e o Estado não fez das reformas da produção e aí sim da economia né de uma reforma agrária de uma reforma urbana né de uma reforma é vinculada à questão do trabalho mas de uma outra perspectiva não essa que veio aí né então assim essas dinâmicas não não foram tão bem não foram incorporadas pelos governos progressistas exatamente porque eles não abandonaram né uma política neoliberal então há aí né leituras desse processo que a gente tem em números como né com os governos progressistas o neodesenvolvimentismo né acabou acarretando né muitas mazelas muitas desigualdades né vinculadas à dimensão territorial ao alijamento das pessoas nos seus territórios então isso é uma contradição presente né nos governos progressistas né então hoje a gente vê será que essa é a solução não houve uma uma refundação do Estado repensar esse Estado né então assim a abertura de políticas sociais garantiram acesso ao capital simbólico também para parte da sociedade que pôde né articular as suas lutas né a partir da cultura a partir da identidade a partir de uma discussão do patriarcado o racismo mas ao mesmo tempo essa estrutura da produção foi tocada né então acho que mais do que nunca a gente não pode abandonar essa leitura né os movimentos sociais tem que articular essa dimensão da produção né da economia né de de pautar e até diria numa luta né anticapitalista se você não muda a lógica né não vai adiantar muito né a lógica de existência da gestão então é uma rearticulação dessa lógica é o que a gente observou também então nessas políticas sociais é que ao mesmo tempo que você às vezes acessa a certos capitais né econômicos ou mesmo simbólicos como algumas políticas de cotas ou política da bolsa família que vai discutir isso é as hierarquias de dominação se mantém né elas estão aí né então como a gente vai desarticular isso né e aí o que os movimentos têm feito que eu vejo assim observando e lendo ocupando todos os espaços os espaços oficiais da participação ainda que espaços mancos de participação né porque não garantem né o que a real participação né mesmo na sua ordem na sua estrutura de fala na incorporação daquelas demandas né pra política como também reordenando essa luta nos territórios né nas bases né eu acho que isso é fundamental é olhando pro que a gente observa eu vejo que que a gente tá tá nesse momento a gente tá num processo de emergência né é onde a vida é o elemento essencial mais do que a moradia a vida a vida estar vivo então acho que os movimentos sociais estão numa demanda de reexistir né de e aí sim algumas instituições alguns agentes são de fundamental importância como a defensoria pública como as universidades como né as associações os sindicatos de apoio né de um apoio mesmo pra vida né então eu não sei que caminhos vamos tomar né acho que o outra pergunta foi um pouco nesse sentido depois depois de falar da comunicação eu não sei muito o que que nos espera né é nesse sentido desse desgoverno porque ele está legitimando e legalizando todas essas 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 perspectivas né da violência né da questão da da do monopólio das armas e a comunicação sim a comunicação é um dos grandes monopólios né então a gente tem o próprio monopólio do capital que a gente discute um pouco através desses projetos de reconfiguração das cidades né de políticas de 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 requalificação né de a gente vê isso muito no nas cidades é mesmo a ideia do marketing urbano de você incorporar dinheiro e reestruturar os territórios como também né a o monopólio das armas né dessa vinculação da igreja e principalmente da comunicação porque a comunicação é esse espaço né da esfera pública né é e eu na Argentina também eles conseguiram ter esse marco regulatório mas depois esse marco com o governo não sei agora o que vai acontecer mas com o governo anterior também foi né foi desconsiderado mas a comunicação é uma ferramenta é um espaço né de narrativa de imposição de colocar essas experiências e o que eu tenho visto muito assim quanto alternativa a andar nesse caminho né no território nas bases e também nesses espaços sociais são o ingresso né de outra de outros sujeitos e sujeitas que estão ocupando os espaços de política né em outro propondo outros formatos né dos mandatos coletivos né da discussão da mulher negra dentro do desses espaços como a Patrícia colocou né então acho que a gente está no processo de tensionamento né eu acho que a mudança ela é ela vai vir a partir dessas experiências mas é um pouco nesse sentido que eu vejo eu não sei se eu fiz uma mistura nas perguntas mas também não queria me estender muito para passar a palavra para a Patrícia espero ter respondido de alguma maneira aí as questões cadê a Ângela e o Jair cadê isso respondeu sim obrigada obrigada tá jóia obrigado respondeu tá jóia viu Fabiane Patrícia bom questões básicas para sexta-feira à noite né então vamos lá me permitem só interromper um segundinho como são oito horas a gente precisa dispensar as intérpretes de Libra do evento tudo bem Andréia tudo bem tudo muito obrigada agradecer muito elas muito obrigada desculpa interromper pode continuar Patrícia obrigada então vamos lá primeiro Ângela a reforma urbana né os movimentos de moradia para a minha escola né eu tive o privilégio de enquanto estudante de direito começar a trabalhar no polis né e foram sete anos de construção com o Nelson Saulo e o núcleo de direito da cidade e a minha experiência de assessoria jurídica popular começa ali principalmente né com os movimentos de moradia com as ocupações então assim bom te ver né e eu acho que esse futuro que a gente quer é liderado é pelas Ângelas né são muitas Ângelas né e vamos lá eu vou tentar responder aqui tudo que for possível Ângela aqui na costeira a gente tem muitas vitórias viu tem o povo assim muito aguerrido então por exemplo nesse contexto do pré-sal né do do petróleo por exemplo o porto de a ampliação do porto de São Sebastião a várias né essa articulação de sociedade civil universidade ministério público conseguiu barrar com um precedente bem interessante que é foi a exigência de estudo de impacto cumulativo né então conseguiu decisão judicial ministério público federal estadual atuando junto de que pra ampliar o porto teria que ter porque assim é um conjunto né gente é uma cadeia produtiva de pedróleo e gás que envolve investimento pelo trolífero ampliação de rodovias ampliação portuária aeroportos né é um complexo então conseguimos barrar por decisão judicial com a exigência de estudo de impacto cumulativo que deve ser feito pelo estado é a usina nuclear aqui em Angra é Paraty é até recentemente teve uma audiência pública que tem a ver com a área de armazenamento de lixo radioativo e aquelas coisas bizarras de pandemia né gente audiência pública virtual de empreendimento já instalado né então assim é difícil porque o contexto de pandemia fragiliza né a luta social a organização coletiva mas aqui eu acho que são também as tessituras das alianças né a gente tem movimentos sociais fortes a gente tem uma parceria boa aqui no Litoral Norte eu digo né com o Ministério Federal com o Ministério Público Estadual Gaema e com a Defensora Pública Estadual com a Defensoria Pública da União né com a Fiocruz então assim é um percebe né são vários atores ativistas institucionais também dentro do estado né então é uma tessitura de teias né que compõem aí essa luta a principal fronte aqui desses novos ciclos de privatização é no mar então tem um processo que são as sessões de águas públicas do mar para as fazendas marinhas e tá uma coisa assim corrida do ouro né os próprios agentes do mapa falam vai lá demarca a sua então assim então a gente também tem conseguido barrar esse processo para exigir consulta prévia pelo menos aqui no litoral norte definir faixas de preferência na água para os pescadores artesanais toda uma luta aí no mar tá bom então força para vocês aí né para o Cosme né eu fiquei muito feliz de ver o grupo diversidades grande companheiro Cosme aí né ancestral ah relatório ah relatório que foi na época da relatoria na moradia né com a Lúcia né eu sei que vocês seguem nessa luta né Angela né aí do da 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 então vamos lá e gratidão viu gratidão é coração valente né Elisângela eu não entendi se é quilombo urbano ou rural mas de qualquer forma a autodeclaração é o primeiro passo para o reconhecimento território da quilobola que culmina com a propriedade coletiva do território agora sendo rural tem um processo de desapropriação pelo INCRA se tiver área pública federal facilita eu não entendi se é quilombo urbano ou rural na pergunta né a gente está num contexto difícil é lógico com o INCRA há um compromisso explícito do presidente da república de não reconhecer e exterminar né todos esses grupos agora eu acho que para além da titulação pelos ITESP ou pelo INCRA existem instrumentos importantes como que o quilombo coração valente apareça no planejamento territorial municipal zonas especiais de interesse cultural quilombola né é entende assim todas as esferas municipal estadual no zoneamento ecológico econômico é é muito importante a gente buscar todo como patrimônio histórico cultural pelo condefacto pelo infam então assim aqui por exemplo vocês terem uma ideia em Paraty foi reconhecido o sítio como patrimônio misto da humanidade pelo valor ambiental e cultural né toda a região de Paraty e a ilha grande é é o único território vivo né porque Machu Picchu são ruínas aqui são territórios das comunidades então é isso né tudo que conseguir do ponto de vista do direito né e das lutas aí para que o coração valente siga pulsando é fundamental é Adnilson comunicação concordo contigo é na eleição presidencial é acho que se explicitou né uma grande derrota é em relação também né a um projeto criminoso de 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 midiático né para das fake news que não é uma questão brasileira ele é um projeto patrocinado né é Steve Bannon isso não é uma questão do Brasil é uma questão que eles conseguiram emplacar em vários países felizmente quando chegou lá na Le Pen né na França não conseguiram porque senão o negócio ia estar mais feio então a gente está num processo de retomada né na Bolívia conseguiram reverter o golpe né agora é a mesma questão da propriedade né a comunicação no Brasil Brasil é propriedade de quatro famílias que apoiaram o golpe da presidenta Dilma né eles são corresponsáveis por toda essa desgraça né assim como outros empresários e a gente nunca enfrentou a questão do controle social né da mídia dessas concessões públicas tivemos sim muito avanço em relação a mídias alternativas é a produção né mas essa é uma agenda que ao meu ver a esquerda precisa e eu acho que o Lula aprendeu isso a duras penas né ele admite isso inclusive né eu sou suspeita né eu sou com um jornalista que é o Antônio Biondi o filho do Aloysio Biondi que foi né quem escreveu o Brasil privatizado então a comunicação realmente a gente tem muito pra avançar aqui no Brasil e tem muita produção social né que tem feito total diferença da comunicação então hoje é isso né aqui no Brasil até ali a morte de George Floyd percebe existe todo um campo insurgente em relação a comunicação que tem que ser explorado mas a gente tem que ter uma estratégia eleitoral porque se não é uma nova derrota Jair muito difícil dessa sexta-feira à noite responder a sua questão mas eu acho que é é proporcional né a nossa dor e a nossa delícia a nossa experiência de violência né no Brasil que tem a ver com a nossa origem escravocrata né e a naturalização dessa violência por exemplo no quilombo aqui que estavam morrendo os mais velhos eles falaram o principal inimigo são as fake news que geram o negacionismo né então assim é eu eu enquanto mulher que tenho os meus privilégios enquanto uma mulher né branca eu tô seguindo as Ângelas né eu tô seguindo aquela parte da população que tem mais conhecimento porque quem sustenta o cuidado a economia do cuidado a política do cuidado na nossa sociedade são as mulheres pretas né e elas têm um conhecimento que a gente não tem então eu sigo essas mulheres né e eu acho realmente que a gente tem que escurecer a política né colorir a política porque com uma política branca elitista não não tem né nem na reforma a gente consegue chegar né mas só a gente ó eu participei viu Bruno do movimento pela criação da defesoria né então assim a gente tem muitas conquistas né a gente tem muito então a gente tem que celebrar as nossas conquistas a gente tem que ter memória pra ter futuro porque senão é desencantamento não fantástico eu tô super feliz com o dia de hoje aqui tem muitos comentários bacanas aqui no chat no no youtube e eu fico numa posição super delicada também né porque eu também quero trazer minhas reflexões falar perguntar né e não dá é tanta tanta pergunta tempo curto mas é isso a gente tá encerrando então eu vou eu vou fazer duas pequenas reflexões eu vou passar pra vocês e aí vocês podem comentar e já fazer um fechamento e fazer os encaminhamentos né então eu quero fazer uma uma fala rápida pra Patrícia Patrícia é assim né quando a gente pensa em na dispossessão nos deslocamentos nas ameaças de remoções das populações né quilombolas indígenas e essas diversas outras que você trouxe parece que aflora muito mais a gente tem uma proximidade muito mais com a com as as perdas né com as territorialidades que vão ser deixadas que vão ser desconstituídas né do cotidiano de vida da da identidade desses povos né e agora nesse momento de pandemia a gente tem visto um grande movimento né um grande movimento da campanha despejo zero contra o processo de remoção das famílias é lógico que ele tá centrado muito ainda nas questões da apropriação da terra da retomada da terra do conflito sobre a terra de áreas urbanas né e é um movimento muito bacana muito forte muito grande que né são inúmeras as vitórias que a gente teve mas ainda me parece que a gente não não traz esse raciocínio da 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 perda das territorialidades das pessoas né dessas ocupações das suas relações de vida do seu cotidiano das suas é das suas identidades dos seus modos de viver das suas relações de solidariedade será que se a gente é fortalecesse né da mesma forma como como a gente fortalece nessas outras nessas outras lutas as territorialidades a gente teria uma um engajamento maior uma organização maior né uma solidariedade maior um empoderamento maior sobre esse território né será que daria pra trazer né essa reflexão da desterritorialização reterritorialização multiterritorialização né na fala ali do Hasenbart pro urbano essa né uma reflexão só e pra Fabiana é Fabiana é hoje tem um hoje tem um evento também do do Frei Beto né que ele ele vai falar e o título é quem sabe mais luta melhor né e e aí eu queria perguntar pra você o que que você o que que você tem visto o que que você tem achado dentro dessa dessa questão da da descolonização né tem uma fala do Gross Fogel que ele diz que não basta você estar do lado oprimido né das relações de poder né você não pode pensar como né os dominantes né então ele fala assim o êxito do sistema mundo reside em levar os sujeitos socialmente situados no lado oprimido da diferença colonial a pensar exatamente como a posição dominante né e aí a gente vê que não é só o poder do estado que tá dentro desses territórios fazendo todo o controle a gente tem um controle dos territórios um controle militarizado a gente tem um controle das milícias né e um controle neopentengostal nesses territórios e e a gente vê como foi o resultado dessas eleições como eles tiveram uma uma parcela significativa de poder e de controle sobre esse território e agora na pandemia a fome e a miséria ela não engaja pra luta né ela não engaja pra politização desculpa o que engaja pra politização é a luta de fato como que a gente lida nesse processo de pandemia com esses controles é pro fortalecimento da luta né pensando um pouco no que a gente tem visto com a campanha despejo zero é isso e aí vocês passo pra vocês e e a gente pode fazer os encaminhamentos finais e agradecer muito né por vocês terem aqui contribuído obrigado só isso né Bruno ai bom eu não conhecia o Bruno eu conhecia da Rosane Tierno né e da Elaine da Borda falarem né prazer olha eu realmente como eu venho né da escola da reforma urbana principalmente do apoio aí as ocupações né e depois vou pro mato né pra floresta é com os povos comunidades tradicionais eu sinto como diria o Antônio Bispo né é o pensador quilombola que fala em contra a colonização né ele fala ó descolonização esse papo é pro Boaventura pros portugueses a gente aqui é contra a colonização porque a gente nunca construiu o colonial né a gente sempre foi é os outros mundos né possíveis eu sinto muita confluência né é porque a estratégia da permanência no território a estratégia da ocupação a estratégia da retomada né ela é a mesma na produção na reprodução da vida né e por isso que eu falo das ângelas né porque ela essa reprodução da vida né do comum enquanto reprodução da vida ela é muito tecida né pelas mulheres né então eu acho que essa luta contra o processo de desterritorialização que a gente sempre tem que né nos ver como uma reserva de energia estratégica na América Latina né ou seja as terras da cidade né as terras rurais as florestas estão no olho do furacão do capital nesse momento né todas as mudanças legislativas a gente pega a Recife que é o né a nascente né da ZEIS no Brasil com uma revisão de plano diretor desconstituindo a ZEIS né pra quê? pra pôr essas terras né a serviço né desse sistema de comer mundo né como diz né então eu acho que as estratégias são aquelas antigas mesmo né dessa ocupação e criar esses espaços de vida né é ação coletiva e que essa troca de experiências essa partilha é fundamental né então por exemplo a campanha mesmo né Bruno Despejo Zero que conquistou sim muitas sentenças de suspensão de despejo no Brasil legislações né pelo Estado né ela é de todos os movimentos né urbanos e rurais né e tem rebatimento em todos esses espaços porque essa fronteira na verdade urbano-rural né ela também tem que ser problematizada né então eu acho que é seja a construção de políticas públicas e criar esses espaços de vida junto aos movimentos sociais né seguem sendo caminho se a gente for na pandemia nesse contexto agora né que é a de política da morte foi a organização das comunidades né foi o movimento social foram esses sujeitos coletivos os principais atores né de prevenção à contagem do covid né a população preta e pobre é que tá de máscara né a minha elite branca aqui tá ali de máscara no queixo né então é eu acho que há muita é é a mesma luta né é no campo e na cidade nesses territórios de povos e comunidades que é a defesa dos territórios de vida né e então pra acabar assim prazer em conhecer Fabiana né acho que a universidade de vocês aí acho que a Maria Caputi também se formou aí se eu não me engano né é é é um celeiro muito importante aqui na região defensoria pública né não temos palavras acho que é o principal aliado assim né das lutas né da terra e do território assim fundamentais né e bom rever aí Ângelo né os companheiros e sigamos assim hoje eu comecei confesso dia péssima é porque a gente sabe que existe um projeto eleitoral pra 2022 né de milícia de estado que quer e que tem que é popular de falar que bandido bom é bandido morto né e a gente sabe que seja aquele que é taxado como bandido seja o policial é a população preta desse país né que tá ali a serviço né sendo né carne humana então eu felizmente acabo o dia bem mais feliz do que eu comecei hoje graças a esse encontro vamos celebrar os encontros bem obrigada Patrícia também foi imenso surpresa um prazer né poder te ouvir te conhecer que bom né que bom esses lugares ainda que de forma remota mas esses lugares de apoio né acho que é um acolhimento a gente não se sente não se sente tão só né bem bem Bruno eu não sei se eu vou jogar mais uma pergunta mas eu fiquei pensando quando você falou né a gente fala do controle né do território né do controle ou da ocupação né eu acho que a gente em algum momento vai precisar repensar até as formas como a gente lida com isso né e aí eu lembrei de um lembrei de um lógico eu vou falar do movimento social mas do movimento zapatista né que vai falar do poder popular então eu acho que essas disputas e controles ou mesmo do nosso grande Paulo Freire né que ela esse poder popular não tem a ver com dominação né ou de acessar um tipo de poder e controlar ele tem a ver com a vontade de viver né que é essa possibilidade mas eu acho que essa reconfiguração ela ela demora né mas ela já ela sempre existiu se ela não existisse a gente não estava aqui agora né é por conta dela que a gente está aqui agora né lógico que cada vez mais os temores e os fantasmas são gigantes né acho que o capitalismo como um projeto de civilização ele é muito forte né ele entra e a comunicação pegando o gancho do Ademilson né as fake news a comunicação ela ganha né esse espaço né então provavelmente Angela pode dizer isso que está mais difícil ainda né é conversar consolidar essa luta nos territórios né e e quando a gente vai trabalhar nos territórios né esse processo de aprendizagem é nesse cotidiano às vezes não é numa luta que está pronta lá do Chiapas ou do MST mas é nesse processo como a Patrícia falou né do cuidar né de como eu cuido da minha família do meu vizinho de como eu articulo então são essas pequenas coisas eu acho que as mudanças elas são pequenos como diz o Galeano né pequenos fogueirinhas que vão surgindo né e que tem a sua força né acho que a gente tem que ser sim otimista né e acreditar nisso porque senão a gente já estava morto né eu acho que quem não luta está morto a gente está aqui por isso cada um no seu espaço cada um na sua na sua na sua forma de gerar vida né não é um papo gratiluz isso mas é um papo mesmo de existência né de gerar vida né de como eu entro nessa articulação e posso contribuir né então acho que nas periferias hoje a discussão é da do movimento de cultura ela tem que é muito difícil você eu estou eu estou eu tenho uma aluna minha que está discutindo o fluxo e o funk também né como espaço de representação de cultura da periferia e é muito muito interessante né a gente acaba às vezes desarticulando o funk como se fosse uma cultura que ela é mercantilista ela é individualista mas ao mesmo tempo é reconfigurar a partir desses próprios espaços outras possibilidades né de amparo então eu acho que o movimento social de cultura que está rediscutindo essas coisas ele vai ter que ter mais força ainda né porque a disputa nos territórios periféricos elas estão mais 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 aguerridas assim por conta dessa força né da do capitalismo como processo como projeto civilizatório né mas a gente não pode desistir acho que o poder popular é isso obrigada gente pela oportunidade né eu acho que eu não queria sair eu tenho que dar aula mas eu vou dar aula agora com com uma energia renovada né acho que a gente vai né tô desde as sete e meia aqui sentada mas acho que vale a pena são esses momentos que vale a pena né pra gente muito obrigada mesmo a todos todos e todos é isso valeu valeu foi super bacana muito bacana pelo por ter aceitado esse desafio bom quero agradecer a todas e todos que tiveram aqui na sala no youtube né já são 8h24 8h24 a gente se manteve quase 50 60 pessoas aqui no e no youtube então acho que por uma sexta-feira de frio né e com um momento tão tão trágico do país eu acho que significa que tem muita gente querendo aí resistir aos retrocessos bom a gente se vê então na sexta-feira que vem pra Fabiana e pra Patrícia fica gravado tá as aulas se vocês quiserem depois reproduzir a Patrícia reproduzir aí no litoral super bacana e é isso até semana que vem valeu obrigado